Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Rotina Fora do Ar. Bom, eu peço já no início desse vídeo que vocês ignorem esse meu rosto de cansada, tá bom? Acabei de chegar quase agora do serviço, terminei ali de lavar uma lucinha, passei uma vassoura aqui na casa, tô bem cansada. E ao organizar a minha cafeteira agora, né, e as comprinhas que eu fiz lá na Amazon, simplesmente organizar, eu disse não, vou gravar pro pessoal, não, não vou gravar, tô muito cansada. Não, decidi gravar, então cá estou eu gravando esse vídeo pra vocês, então ignorem aquela loucinha ali, porque eu acabei de lavar, tá bom? Bom, dia 28 foi meu aniversário, ganhei muitos, muitos, muitos presentes, e um desses presentes foi o que eu mais queria, que foi a minha cafeteira da Oster, eu queria muito essa cafeteira da Oster aqui, essa Primalate 2, 19 bar, tá bom? Eu queria muito e o marido me deu de presente de aniversário, demorou um pouquinho pra chegar, confesso que eu não queria muito gravar esse vídeo pra vocês hoje, porque tem mais coisa pra chegar, só que a ansiedade da pessoa aqui em tomar um expresso, um cappuccino naquela cafeteira, não está deixando eu esperar as outras comprinhas chegarem aqui em casa, então eu vou virar a câmera pra poder mostrar pra vocês, e sim, o vídeo de hoje é comprinhas que eu fiz na internet, e eu vou mostrar pra vocês a minha cafeteira, também vou organizar com vocês o lugar que ela vai ficar, ela vai ficar aqui nesse lugar, vou tirar esse micro-ondas, ia fazer isso hoje, mas a segunda comprinha não chegou hoje, estava prevista pra chegar hoje, só vai chegar amanhã, enfim, né? Vou tirar aqui essas coisas, porque aqui eu vou fazer o cantinho do café, não sei se eu vou tirar a minha airfryer daqui, porque a minha airfryer eu uso ela de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, se der vontade de comer alguma coisinha, então assim ela tem que ficar bem pertinho da tomada, porque nós usamos muito ela aqui em casa, então eu estou pensando se eu tiro ela daqui ou não, mas eu só vou decidir isso quando o outro produtinho que eu comprei chegar, tá bom? Mas não se preocupe que eu vou gravar tudo pra vocês, então eu vou organizar aqui, vou mostrar pra vocês o antes e o depois, e vou virar a câmera agora pra mostrar a minha cafeteira, e olha só, eu vou abrir ela agora com vocês, tá bom? Então eu ainda não vi como ela é pessoalmente, a câmera agora pra ficar mais fácil, aqui eu abri porque esse pacote chegou primeiro, esse pacote chegou ontem, mas eu peguei ele hoje, e ela chegou hoje, tá bom? A cafeteira chegou hoje, essa daqui, ó, essa cafeteira é tudo, 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 tá? É, aqui, nessa primeira embalagem, vocês vão ver que eu já usei esse café, porque chegou praticamente uma semana, e eu precisava saber se esse café era realmente gostoso, ele é da marca, eu não sei se pronuncia, pronuncia é Bádio, ou é Bádio, tá bom? Um café muito gostoso, não tem gosto de café, é, é, quer dizer, tem gosto de café, não tem gosto de chocolate trufado, tá bom? Tem gosto de café, e o aroma é chocolate trufado, realmente, é um cheiro muito gostoso de chocolate. Aí aqui eu comprei as cápsulas, comprei uma, duas, três, quatro, cinco, cinco caixinhas de cápsula, vou tirar daqui e vou mostrar pra vocês o aroma de cada um, tá bom? Agora, pra ficar mais fácil, esse daqui é pó de café, e aqui são cápsulas, todas são de café, mas o aroma, ó, desse daqui é caramelo, chocolate trufado, o mesmo que esse daqui, só que esse daqui é em cápsula, vanila, é, chocolate com avelã e gourmet clássico, tá bom? Com cada cápsula, cada caixinha vem 10 cápsulas, e cada caixinha custou 22, 24 reais, tá bom? Não me recordo agora, mas algumas foram 22, outras foram 24 reais. É, esse pacote aqui eu paguei 22 reais nele, 250 gramas, e super valeu a pena. Agora aqui nessa outra caixa, eu também tenho, porque foram vendedores diferentes, eu tenho um outro pó de café, também da marca Baggio, só que esse daqui é gourmet expresso, tá bom? É pó de café mesmo. E também comprei aqui, ó, esse negocinho de colocar cápsula, tá bom? Pra ficar bem bonitinho no cantinho do café, as cápsulas, é, bem organizada. Vai ficar desse jeitinho aqui. Então, esse organizador eu comprei, as cápsulas e o pó eu comprei, tá certo? Do café, presente mesmo, foi a máquina Primalate. Vou começar tirando aqui esses cafés. Que emoção, vocês não sabem a emoção que eu estou sentindo em poder... Ah, eu acho que esse plástico é pra poder tirar. A emoção que eu estou sentindo em desembalar a minha Primalate. Nossa, muito pesada. Muito. Aqui, eu tenho, oh my God, tá fechada, eu tenho que cortar. Peraí, cortar não, eu vou rasgar. Embalada veio, viu? Esse foi o produto que eu comprei online que veio mais embalado possível. Hum, hum, hum. Como vocês sabem, inox, né? Pra combinar com a minha cozinha. E ela é desse jeitinho. Gente, é perfeita. Ela é perfeita. Muito linda, muito linda, muito linda, muito linda. Valeu a pena. É, é. Valeu a pena. Valeu a pena esperar. Ah, gente, valeu a pena esperar. Ela é muito linda. Muito linda. Vou pausar esse vídeo agora, porque eu vou gravar um vídeo bem rapidinho e vou mandar pro marido. Porque ele quer ver essa belezinha. Já, já eu volto. Vamos lá. Vou mostrar ela de pertinho pra vocês. Veja só como ela é linda, 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 linda. Aqui é o lugar que vai o leite e aqui, ao lado, o lugar que vai a água, tá vendo? Agora eu vou organizar aquele espaço ali e volto pra poder mostrar pra vocês como é que ficou. Limpeza. E vou clicar aqui. Tomara que essa é a xícara B. Ah, dá. Ela parou, só pra vocês terem uma noção. Olha como ficou. De tanto vapor. Eu cliquei aqui, ó, em fazer limpeza. Geralmente essa limpeza é feita quando você usa esse reservatório com leite, tá bom? Então, agora, vamos preparar o nosso primeiro cafezinho. Sempre quando eu queria tomar um cafezinho em cápsula, eu ia sempre no supermercado aqui da minha cidade. E agora eu posso estar tomando, né, o meu cafezinho em casa, que eu tanto gosto. Eu adorei aqui esse acessório pra colocar cápsula. Também super combina com a cafeteira e o restante da minha cozinha. O bom da cápsula é que ela tem um nome, tá vendo aqui, ó, café. É aroma, chocolate com avelã. Tem como você saber. Aí aqui, ó, vamos organizar. Vamos preparar o café, então, né? Eu já separei aqui, ó, o charuto com a dosagem pra um café pequeno. Então, eu vou colocar esse daqui, chocolate trufado, porque eu já usei e tá aberto, tá bom? Então, vai ser ele mesmo que eu vou usar. Medida. Com cuidado pra não berramar. Eu só vou ajeitar, tá bom? Eu não vou apertar, não. É só ajeitar. E o excesso eu vou tirar aqui, ó. Pra não cair no meu café. Prontinho. Agora que eu fiz isso, eu vou encaixar essa partezinha aqui, ó. E girei. Agora eu vou colocar aqui, que é o mais difícil. Agora eu coloco a minha xícara. E, como foi uma dosagem só, né? Eu vou apertar aqui. E agora é só aguardar. Deixa eu olhar se tá filmando. Tá filmando. Agora tá. E vou colocar um pouquinho de açúcar, tá bom? Não me xinguem, mas eu gosto de café com pouco açúcar. Mas sem açúcar, eu ainda não me acostumei, não. Vou ter aqui com vocês, com o meu cafezinho devidamente adoçado. Bom, vou ser sincera com vocês. Tô tomando aqui um cafezinho em pó, como eu mostrei pra vocês. Tá bem quente, ó. Tô saindo até a fumacinha. Hum. Enquanto ele esfria um pouquinho, vou ser sincera pra vocês. Eu tô um pouco decepcionada com as cápsulas da Bajium. Porque, como vocês viram aí, o charuto caiu. Porque eu não consegui encaixar direito. Quando eu comprei, quando eu fiz as pesquisas, eu vi que essa cápsula, ui, que essa cápsula, ela é compatível com a Prima Light. Ela é compatível com as cafeteiras da Nespresso. Só que essa partezinha aqui de lado, ó. Tá vendo? Ela é muito grossa. E o ideal é que ela seja mais fina. Então, eu acabei utilizando, tentando fazer. Eu acabei estragando, não. Porque eu fiz depois. Eu consegui fazer segurando o charuto pra ele não cair. Pra eu não perder a cápsula. O café da cápsula. Então, eu usei essa daqui de caramelo. E também usei essa daqui, ó. Que foi o clássico. Eu tentei, tá vendo, ó. Eu tentei usar. Só que ela é muito grossa do lado. Então, eu só consigo usar essa cápsula da Bajium segurando o charuto. Pra ele não cair. Por conta que no charuto tem um negocinho que você roda pra poder travar. E por conta dessa grossura aqui, eu não consegui. Então, assim, eu tô muito chateada com essa cápsula da Bajium. Eu só vou conseguir utilizar essas cápsulas aqui. Porque não foram poucas, né. 50 cápsulas. Segurando o charuto. Pra ele não cair. Porque ele fica tremendo. E acaba caindo, como vocês viram aí. Então, super decepcionada com a cápsula da Bajium. Mas o cafezinho em pó. Está simplesmente delicioso. Tá super aprovado. Uma delícia, uma delícia, uma delícia. Esse meu vídeo de hoje foi bem simples. Foi mais pra mostrar o presente que eu ganhei aí. As comprinhas que eu fiz. Nos próximos vídeos, vocês vão ver que esse cantinho, ele vai sofrer alterações. Ele vai mudar. Porque ele vai virar um espaço Pinterest. Eu vou estar mudando aqui, tá bom? Vai chegar um móvel aí que eu comprei pra poder colocar. Eu não sei se eu vou tirar a airfryer daqui. Talvez. Pra colocar o micro-ondas. Pra dar uma organizada bem legal. Deixar a minha cozinha estilo Pinterest. E eu vou estar gravando, vou estar mostrando tudo pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo bem simples mesmo. Só mostrando aí. Fazendo um unboxing da minha Primalate. Que eu simplesmente adorei. Tá bom? Estou decepcionada com a cápsula da Bajium. Eu espero que algum representante da Bajium veja esse vídeo. Porque tá indicado que as cápsulas da Bajium são compatíveis com toda a cafeteira Nespresso. Tá bom? É compatível. E simplesmente não é compatível com a Primalate. Eu vi vídeos. E assim, pessoas que conseguiram utilizar. Eu não sei porquê. Na minha, eu não consegui utilizar. Ela não fecha. Ela não encaixa. Como vocês viram aí, o cachimbo caiu. Quase quebrou a minha xícara nova. Que eu tava utilizando aí pela primeira vez. Fiquei desesperada na hora. Pausei o vídeo e fui organizar. Acabei esquecendo de gravar pra vocês. Tentando utilizar a outra cápsula. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. E agora eu vou organizar essa bagunça aqui. Tá bom? Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.